Música Mano, sem dúvida, essa daqui é a pior entrega que eu já fiz na minha vida, cara Nossa senhora, mano, não podia entrar com o caminhão aqui A senhora que comanda o bagulho, acho que é bagulho de pés Tinha que trazer algumas ração ali, mano Falou que não podia entrar com o caminhão, que tinha que descer com o carrinho dela Nossa, eu fiz acho que umas 5 ou 10 carretas aqui, parça Pra poder pegar a ração de peixe que tá no caminhão Pra levar pra ela até lá no final, parece que ela, aqui nesse espaço, acho que final de semana Deve ter um bagulho de pesca, não sei o que eles fazem, né mano Aí o pessoal pesca nesse rio aí Aí ela fornece varinha, fornece ração, fornece um monte de segmento aí, mano E não quis, mano, é simples, era só ela vir aqui, ela abria esse portão aqui, os dois, né Eu ia jogar, eu ia vir de ré com o caminhão dali, eu ia jogar a frente do caminhão aqui Ih, ó, ia imbicar certinho aqui, ó Ih, mano, eu ia parar lá Eu demorei 3 horas, quase 3 horas pra descarregar todo esse caminhão, mano Você manda... Eita, eita Ó, maluco Caraca, malé Caralho, mano, o maluco passou a milhão, levou a placa da senhora aqui, mano Olha aqui Nossa, não foi nem só a placa, foi até a caixinha de correio dela, parça Não, vou te falar um negócio, hein, mano Que deve ter estragado o carro do maluco lá, deve ter estragado Nossa, filho, você tá maluco? Achei que o cara tinha derrubado tudo aqui, mano O bagulho parecia que tinha explodido na minha cara, mano Enfim É... Se a véia tivesse deixado... Também era pra ver aprender também, mano Se ela tivesse deixado com o caminhão lá, tinha resolvido Já tinha descarregado em menos de uma hora, pá Mas não, tem que ir lá Ai, meu filho, tem que pegar a carretinha Ai, meu Deus do céu Pelo amor de Deus, viu, mano Ai Aê Bom, pelo menos mais uma entrega feita 3.500 reais já no bolso Porque essa aqui é uma... Uma entrega mais próxima da cidade de São Paulo, né Mais suavinha A única coisa ruim, mano, é esse lugar aqui, né, cara Olha as estragas que a gente tem que pegar pra poder manobrar, ó Vem os caminhões, tem que passar o caminhão de lado aqui, ó Opa Aê Vamos lá, mano Olha lá, vem um monte de caminhão E o povo anda aqui e só anda de caminhão, né, mano Olha isso aí Mas também, mano, você vir com um carro normal aqui Já começa a ouvir com o meu Fiesta Que tá um pouquinho rebaixado Eu já estrago tudo por baixo, mano Tem uns calombos aqui de areia com pedra, não sei, mano Deixa eu ver se pode ir, né Pode O bagulho é meio zoado, tá ligado, mano Olha aí, mais uma caminhão É só caminhão que tem aqui, velho Imagina isso daqui em tempo de chuva Como que deve fazer uma lambança O caminhão deve atolar Temos que evitar de vir com o caminhão aqui Quando tiver dia de chuva, né, mano Pra não ter dor de cabeça, cara Ó É, tá louco, fio Olha essa ideia desse cara, parça Tá querendo arrumar dor de cabeça, pilão? Olha lá, moço, ele vem pra mim ainda Que cara, otário, velho O cara, mano, o cara jogou o carro dele de frente Que o meu caminhão Se eu não for esse caminhão Eu ia mandar ele lá na casa do caramba, velho Eu não deveria ter freado, não, mano Deveia ter feito um regaço no carro dele Trouxa do caramba, viu, mano? Vou te falar, mano Mano, é que desse da hora Será que eu tenho vontade, cara? De comprar uma bicicleta e começar a andar de bicicleta Essa parte dessa é da hora Não precisa arrumar aqui, tá ligado? Deixa eu ver os policiais ambientais aí, mano Aqui deve ter muita polícia ambiental Porque os outros é cheio de vir aqui Capturar passarinho Capturar animais Que é de mata, assim É, mas só faltava aí essa, parça Deixa eu encostar aqui, velho Nossa Ah, mas tô encostando, velho Cara chato, velho Você acaba de descer, velho Opa O que tá acontecendo aqui, mano? Boa tarde, senhor Tudo bom? Tarde, vem Como é o seu nome? Não é Adriano Adriano? Isso Isso, é da minha empresa Eu tava transportando uma ração até agora Mas acabei de descarregar Fica à vontade Se quiser eu até destrava aqui Vou destravar aqui, peraí Se eu puder acompanhar aqui Pra não falar que eu tô forjando alguma coisa Não, fica tranquilo Mas vou acompanhar sim Hum, realmente Eu tava Opa, policial Desculpa Olha lá, fica à vontade, cara Tem um carrinho aí que eu tive que utilizar Pra descarregar ali, né? A gente tá vendo esse bagulho fundo falso Tudo em ordem, senhor Adriano É, negócio seguinte O motivo da abordagem Que teve um Um suspeito Que invadiu aqui a região Com um caminhão também Que bate a característica Com o do senhor Que tava Que realizou um assalto Numa fazenda aqui, entendeu? Que tava usando o caminhão Pra levar os móveis As coisas, entendeu? Depois a gente tá Comparando aí Senhor Adriano, o senhor tem a nota Dessa ração Que o senhor tava transportando aí Por gentilhoso? Ó, anota Anota, anota Eu tinha Mas eu deixei com a mulher Que comprou a ração Se você quiser Eu te passo o endereço dela É aqui na primeira Não é fazenda que fala Que é rancho, né? Sim Aqui embaixo aqui? É, o primeiro rancho Parece que a moça Ela faz de final de semana Bagulho de pesca, né? No rio aí, ó Primeiro ranchinho ali É, a dona Elisete, né? É, bem chatinha ela, né? Mas beleza É, ela é Então, a gente já conhece muito bem a peça É Opa, obrigado Bom serviço Caraca, viu, mano Achei que eu ia entrar no problemão agora, véi Não devo nada também, né, cara? Tô fazendo o serviço certinho, cara Ô, senhor Adriano Opa O caminhão tá em dia Documentação, tudo certo? Tudo certo Então, tranquilo, viu? Passar bem Valeu Tem que apertar o botãozinho aqui Vou ter que Essa porta de trás aí é legal Porque ele é automassa Aperta o botão aqui Ela já fecha, véi Aê, mano Por isso que é bom andar certinho, mano Por conta disso Eu tô errado agora Eu tô no problema Deixa eu ver se dando ré Se eu tô errado numa hora dessa, véi Já era Vou correr pra onde? Mas por aí Pra onde que eu vou correr com Deixa o maluco que tinha ferrado Ah, deve ter ferrado pra eu poder Pra você poder passar Vou correr pra onde? Com um caminhão desse tamanho, cara Não tem o que fazer Já é bacana mesmo Ia me ferrar Ia ser preso Mas como tá tudo certinho aqui, cara Não devo nada Só fazendo transporte mesmo E legalzão, né? Nada ilegal Só tá safe Vamos descer lá pra casa, né, mano? Quero Tomar um banho Descansar um gole, mano E ainda vou pensar Que eu vou fazer em questão da Vanessa, parça Aê, mano Tá ficando de tarde já Deixa eu ver aqui Olha aqui, é Já é 5h57 Ó, quase 6h, mano Tá maluco Guardar o caminhãozão Pegar meu carinho Tomar aquele banhozinho cabuloso E vou lá conversar com a Vanessa, parça Papo reto mesmo Já vou falar o que aconteceu Vou falar que eu vi isso Né, já, né, mano? Tem que ser transparente, né, mano? Porque eu não sei se o bagulho vai dar certo com a menina Se for dar certo Ela vai esconder esse bagulho aí Que ela tem filho Que ela é envolvida com não sei quem Tá ligado? Primeiro eu vou chegar Tá vendo? Eu vou chegar de uma vez, né, mano? Eu acho que eu vou chegar, tipo, jogando um verde Tá ligado? Já vou chegar assim Ah, pai Pum, né? O que você acha? A gente tem um filho, né? Já vou ver com... Jogando um verdinho Dependendo do que ela fala ali Não, mas se eu ver que ela tá escondendo Eu já vou jogar tudo na real mesmo Nossa, esse mapa daqui é demorado, hein? Pelo amor de Deus, cara Aí abriu Eita, o bagulho não vai virar Nossa Tem que dar uma resinha aqui Pera aí Como eu não estressa muito, velho Muito grande Olha os gordinhos aí, ó Aô, gordinho Deu os gordinhos em gêmeo, velho Guardar o brabo aqui, ela vai raspar Porque aqui o bagulho é baixo, ó Nossa Toma O negócio aqui é baixo, patrão Abri bem a curva aqui Pra nós podermos embicar ali, ó Vixi Não dá pra embicar, não O caminhão do chupete tá bem aí Pedi pra ele assassinar pra mim Parar o brabo aqui no cantinho Aê Deixa aqui, não tá ótimo O que esse louco tá fazendo, hein, mano? E aí, louco E aí, fi Fazendo o que aí? Trabalhando, né? Pra você, fi Para, vai Ô, fi Eu sou o único que trabalha nessa empresa aqui, amigão Se liga Deve ser mesmo Aí, velho Acabei de falar Nossa, ali não tá muito calor, mano Tá louco Trabalho aqui fora, mano Pode parar Demorei, mano Nossa, velho É mó xarope, viado Mano, é Sabia, mano Como ela falou comigo no telefone Eu sabia que ia ser boqueta Eu busco que eu joguei pra você, parça Nossa, xarope Você joga os B.O. pra mim, ô comédia Começa a jogar os B.O. pra você Você não serve também Você não atende de telefone, velho Mano A velha é pilantra, parça Eu cheguei lá Pra Flávio Já vou pôr o caminhão lá embaixo Pra poder descarregar Coisa de meia horinha Quando ele me dá pra descarregar Não Tem que pegar aqui com a carrinha Aí você vai descer Mano, demorei quase três horas Pra descarregar aquela porcaria Parou o caminhão lá em cima Tinha que vir toda hora Descendo e subindo a ladeira Desce e sobe Nossa senhora Não dá não, velho É embaçado Ô, mas é isso aí Eu vou meter mais Tomar banho Que eu vou visitar a Vanessa lá, mano Hoje eu vou mandar real pra ela Sobre o bagulho do filho lá Tá ligado? Demorou então, filho Já é, valeu Seu carro passa ali? Passa, tá de boa, filho Demorou Deixava no caminhão Tá lá no caminhão Ah, demorou Valeu, valeu Valeu Vamos lá, mano Hoje vai ser o papo reto Vou chegar lá como? Pé na porta Vai fazer nesse O bagulho é o seguinte, xará Zero, zero não é vinte Acho que nem é assim que fala Mas é independente Quem manda nesse daqui é nós Não posso falar que é eu Senão o bicho fica louco do meu lado Nossa, esqueci de perguntar pro Victor, véi Precisa que ele agendasse a parada lá Pra poder já pintar meu carro, mano E queria pôr um somzinho na mala desse carro aqui, né, mano Nem que seja uma caixinha trio, tá ligado? Só pra dar um somzinho diferenciado mesmo Vacilei na missão Mas depois eu troco uma ideia com ele Moro lá perto do Andrei, tá ligado? Que é onde eu tô morando por enquanto Na casa do Andrei lá Até ficar pronto a parte de cima Então aí eu troco uma ideia com ele depois, mano Já tô arrumadinho naquele modelo, parça Vamos que eu tô um pouquinho atrasado Já tá muito de noite Trombar ela lá na casa dela E vamos de marcha Ó o brabo Que eu já deixei no pente, né, fio? Aquele não é Ixi Olha esse Tá, porra Nossa, aí É folgadinho, verdade Olha aquilo ali, mano Dois jeitos aqui no bagulho Caralho, mano Deve ter a bagaça Olha lá Evoqueira rebaixada ainda, fio Nossa O cara tá me entrando louco, né, mano Deve estar drogado É, sexta-feira também, né, mano Deve estar bêbado pra caramba Olha lá Foi embora Pelo amor de Deus Deve estar bêbado também, né, mano Passando de frente a polícia Com som alto Esses caras metem louco, parça Papo reto Ai, mas tá bom, mano Quero pôr um somzinho no meu carro Mas não pra ficar metendo louco Desse jeito aí Com som na frente da polícia Tá ligado? Esperou assim, mano Que ia abrir E vamos meter marcha Lá pra casa da Vanessa, mano Aí, mano Primeira vez que ela vai ver Eu com esse carro, hein, véi Cadê a casa dela ali, ó Oxi Oxi, ela tá saindo? Ô, Vanessa Caramba, cada vez Saca um carro diferente, hein, véi Tentar embigar aqui pra não Traparar o trânsito, né, mano Ah, é você, Adriano Oi O que foi? Mano, eu tô... Tava indo resolver uma coisa Mas pode falar Ué, se eu quiser Eu vou resolver uma ajuda com você, ué Não, não Tá tudo... Tudo bem Eu só ia ali embaixo Assinar um documento ali rapidinho Mas pode falar É, então, eu queria vir aqui, né, assim A gente não combinou, né, de sair hoje Mas eu vim aqui pra você poder tomar um sorvete comigo Se quiser, né, comer um lanche Sei lá, ou outro tipo assim, né Ah Tá Pode ser, eu acho É Nossa, eu queria desabafar um pouco com você Eu não tenho muito amigo pra desabafar Mas você acredita que um amigo meu Descobriu que é pai? É pai? Nossa É, tem um filho, né Isso Quanto anos ele tem? Ah, ele tem 20 e 27 anos Se não é 25, sei lá Ah, tá no tempo já, então É, né O que você acha desse bagulho de ser pai, assim De saber do nada, né Que você é pai, assim, né Mãe, sei lá Ah, do nada, assim Ele descobriu Nem suspeitava? Não, não suspeitava, né Ele é que tá na barriga ainda, né Da menina que tá saindo, né Ah, entendi Ah, sei lá Não acho muito legal, não, assim, né Do nada, sei lá É, eu tenho vontade de ter filho E o que você, você tem vontade? É É Não sei Sei lá, talvez, acho que sim Hum, é É Não, não, só Toquei nesse assunto Toquei nesse assunto Por conta da questão do meu amigo lá, né Eu queria desabafar Mas não tinha com quem desabafar, né Porque assim, as pessoas desabafam com a gente Só que a gente tem que desabafar também, né Pra não ficar aquele acúmulo, né Sim Aí eu tive essa Eu acho legal até Mas não sei É Bacana Cadê Cadê a BMW? É É a BMW? É, a Z4 Que você veio aquele dia Cadê ela? Ah, eu devolvi Devolviu Pra empresa? Ué Por que você não pegou? É, porque eu tinha alugado ela, né Ah, ela alugada? Isso Ah Você falou que era da sua empresa, ela Não, eu falei que era da empresa Então, da empresa Da empresa que aluga Não, da empresa que aluga carro, uai Ah, entendi E aí, vamos lá então? Vamos dar a volta do meu carro ali? Estou até pensando em passar num encontrinho Ali, ó Estou até pensando em passar num encontrinho de carro Que tem com os meninos lá embaixo, lá, né Nos carrinhos rebaixados Aquele é o seu carro? É isso Aquele é o meu carro do dia a dia Que eu uso ele pra trampar, né É econômico, 1.0 Bacana também Então É que eu Acabei de lembrar, ô Adriano Que eu Eu tenho muita coisa pra fazer hoje Tenho que estudar Estou em semana de prova da faculdade, sabe Acho que não vai dar pra gente sair, então Ué, vamos marcar amanhã então, pode ser? É Eu acho que também Amanhã é a minha prova, entendeu? Eu não vou poder sair amanhã Ah, entendi Tá bom Mas nem a gente vai se falando, tá? Não Tá Não, beleza Eu vou Eu vou ir lá comer um lanche, então, viu? Valeu, valeu, Vanessa Obrigado, hein Boa volta Valeu, valeu Filha da mãe, parça Ela falou que ia sair Com o melhor que ela vir no meu carro Ela Menina interesseira da desgraima, viu, parça E meteu o louco pra cima de mim ainda, mano Mentiu, falando um bagulho de filho, pá Vai deixar ela O mundo vai girar, mano Meus planos é ter um carro daqui umas duas semaninhas Três semaninhas Eu vou pegar um carrinho brabo Eu vou passar aqui, ó Na frente Do Dela e do pai dela Pai dela não, né Porque, né Não sei como tá as coisas Mas ela vai O mundo vai girar, parça Eu tenho certeza, mano Vou tentar ligar pra ela nos próximos dias aí Vamos ver O que que ela O que que ela me fala O que ela me fala Eu também Vamos ver E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.